Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar no programa sobre a segunda fase do Vestibular Unicamp 2018. Para isso, nós contamos aqui nos estúdios com a presença do professor José Alves, de Freitas Neto. Obrigada, professor, pela presença mais uma vez. Obrigado, Juliana, pelo convite. O professor José Alves, que é o coordenador executivo da Comissão Permanente para os Vestibulares, a Conveste. Bom, se você vai prestar a segunda fase, fique atento, porque nós vamos explicar como é que funciona a dinâmica de três dias de prova, mas não só isso. Nós vamos falar também aqui com o professor José Alves do formato das provas, do formato das questões, que na segunda fase são diferentes do formato das questões da primeira fase, porque na segunda fase a gente tem aí as questões dissertativas ou discursivas, né? Então vamos começar falando aí das provas, professor. Como é que são distribuídas nos três dias as provas da Unicamp? Bom, primeiramente eu queria dizer aos candidatos e às candidatas que a grande peneira já passou, né? Você já está na segunda fase, você é um dos pouco mais de 15 mil pessoas que estão disputando de fato agora as vagas que nós temos no vestibular. Parabéns, né? É, parabéns para vocês que isso demonstrou. Foi uma prova, como vocês perceberam, bastante atual, bastante conectada com a realidade dos estudantes. Foi isso que nós pretendemos ao fazer a primeira fase. Agora, na segunda fase, mantemos a mesma expectativa e aí você vai ter três dias de provas, como você mencionou. Primeiro dia, a redação e a prova de língua portuguesa. Segundo dia, a prova de matemática e ciências humanas, no caso história e geografia. E o terceiro dia com provas de ciências da natureza. Todas as questões na segunda fase, vocês sabem, né? Elas são questões abertas, dissertativas ou discursivas para a área de humanas e linguagens e vai resolver os cálculos e resolver os problemas das áreas de ciências da natureza também de uma forma na mão. Não tem múltipla escolha. Sobre os cálculos, aí o que acontece, por exemplo, com aquele candidato que coloca o resultado final e não descreve aí o raciocínio, por exemplo, uma questão de matemática ou de física? Olha, ele tem que fazer a demonstração do raciocínio, né? Porque, afinal de contas, a banca, inclusive, é óbvio que ela sabe qual é o resultado, mas ela quer saber como é que chegou até ali. Porque nós temos gradações na nota, né? Então, nós queremos não só colocar lá a resposta 4, o X igual a 0, não responde isso, porque poderia ser qualquer coisa. Nós queremos ver se você domina as referências do conhecimento, do raciocínio matemático, do raciocínio dos conhecimentos da física, da química, e aí, evidentemente, você tem que demonstrar como que você chegou até ali. Você está falando aí de uma coisa interessante que eu acho que intriga muitos candidatos, né? Que é a correção dessas questões quando elas são abertas, né? Quando elas são dissertativas. Muita gente fica aí questionando, né? Se essa correção seria subjetiva. Não, ela não é subjetiva, né? Todas as questões, primeiro é importante dizer que todas as provas têm 6 questões de cada uma das áreas, né? 6 questões de cada uma das disciplinas, 6 questões com 2 itens, item A e item B. E todos os itens valem o mesmo tanto, valem 2 pontos cada um dos itens. E aí nós temos, evidentemente, a resposta completamente adequada, o acerto pleno e aquilo que a gente vai tendo a oscilação, vai percebendo aqueles que não chegou integralmente, pode ter, por exemplo, no caso de Exata, você pode ter feito um raciocínio e tem travado em alguma questão. E talvez, mas até aquela primeira parte, por exemplo, você pode ter acertado. Tem uma pontuação ali, né? Tem uma pontuação que vai ser, tem uma fração de nota que vai ser obtida nesse caso. Em ciências humanas, a mesma coisa, né? Geralmente você tem um City Explique, às vezes a explicação está bem feita, mas às vezes o conceito não foi trabalhado, e aí tudo isso vai ser, isso tudo é mensurado, tudo isso é testado, nós temos uma expectativa de respostas, nós também fazemos os estudantes, nós fazemos uma primeira avaliação sem contar as notas para saber se corresponde à expectativa das bancas, aquilo que os candidatos efetivamente fizeram, daí essas grades são ajustadas, tudo para que nós possamos ter o melhor critério de correção. Havendo divergência de nota, você tem uma terceira correção. Todas as correções são as cegas, nenhuma prova identificada, ninguém sabe que nota que o outro corretor deu, então é isso que dá credibilidade ao sistema e é bem objetivo nesse sentido. E aí são dois corretores diferentes corrigindo a mesma questão. Exatamente. E um não sabe a nota do outro. Não sabe. Se der uma diferença... Aí vai para um terceiro corretor. E isso é importante para nós também, no sentido de que nós vamos observar se de repente um corretor não está tão bem treinado ou eventualmente precisa ser advertido porque um erro passou. Uma coisa momentânea, afinal de contas uma entre 15 mil provas é uma coisa. Mas se você tem uma certa consistência ou uma certa repetição do erro, nós temos que chamar a atenção e ajustar para quê? Para que não haja prejuízo para os candidatos. Mas isso é depois. O importante é você agora se preocupar em vir fazer a prova com tranquilidade. Você percebeu que a prova de primeira fase foi essa prova que dialogava com a sua experiência, dialogava com seus conhecimentos, trouxe questões de todas as áreas e sempre com uma pegada bastante atual. Certo. Bom, em relação aos enunciados dessas questões, professor, na segunda fase eles mantêm o mesmo padrão da prova da Unicamp, são muito longos, porque são menos questões, se a gente comparar com a primeira etapa. Mas em termos de estilo, de prova, se mantém a mesma, de enunciados, de perguntas, de propostas. A importância do enunciado é que você possa contextualizar aquilo que vai ser perguntado depois. Então, em ciências humanas ou em linguagens, isso é bastante evidente, porque, afinal de contas, eu estou trabalhando com um determinado assunto, que eu não vou nem me atrever a dar um exemplo, porque depois... Não, não. Ah, vai que caiu e já tinha dica, né? Não tenho ideia. Não, não vai ter spoiler aqui. Mas, de qualquer forma, em ciências humanas ou mesmo nas ciências da natureza, você vai ter um enunciado, você vai ter trechos que ajudem você a auxiliar a resposta. Então, porque é uma prova que cobra muito domínio de leitura. Porque o que na universidade nós esperamos? Nós esperamos alunos que sejam bons leitores. Nós esperamos alunos que tenham capacidade de ler bem, interpretar bem e, consequentemente, ter os domínios, manusear os domínios, o repertório que ele incorporou na escolaridade anterior, para poder resolver as questões. Então, se a leitura é a nossa principal habilidade e a nossa principal exigência, então, é evidentemente que os enunciados estão ali para serem explorados. Quando eu digo serem explorados, não é copiar o enunciado e reproduzir. Porque aí não seria inteligente, da nossa parte. O que nós queremos é exatamente que os candidatos possam inserir o problema científico, o problema social, o problema histórico, o domínio da literatura, dentro de um determinado momento e dentro de uma certa pergunta que está sendo realizada. E esses dois itens que você comenta que cada questão tem, eles têm um índice, um grau de dificuldade um pouquinho maior e menor ou não? Olha, isso depende da banca, mas em geral sim, porque nós fazemos a prova, tem a mesma estrutura do ponto de vista de pensar níveis. E tem que ter, é importante os alunos saberem, os candidatos. Você não pode zerar em nenhuma delas. Então, você tem notas individuais por disciplina. Então, você não pode zerar. Então, consequentemente, nós temos cursos de altíssima demanda e cursos de baixa demanda. Mesmo na segunda fase, onde nós já mudamos, que agora você tem uma escala que vai de, você não tem mais entre 5 e 280. Agora você tem entre 3 e 10 candidatos disputando uma vaga. Por vaga, né? Então, já tem uma peneira que já foi aplicada, mas mesmo assim, não nos interessa que num curso que só tenha 3 candidatos por vaga, alguém fique de fora porque zerou. Então, nesse sentido, tem sempre uma questão que ela é mais simples. Em todas as provas vai ter esse nível. Então, agora, entre o A e o B, geralmente uma está mais colada à ideia do enunciado e outra extrapola mais no caso de ciências humanas. No caso das ciências da natureza ou da matemática, das ciências exatas, esse raciocínio não funciona da mesma forma. Tá. E aí, então, lembrando que não é possível que o candidato, quer dizer, o candidato não pode zerar, na verdade, em nenhuma prova, no conjunto da prova, né? Não é no dia, né? Não, não é no dia. Tem prova de geografia junto com matemática e história, ele não pode zerar em nenhuma das provas, né? Exatamente. Mesmo se ele zerar em alguma questão. Isso já foi, em outros anos, isso funcionou por área, mas já faz algum tempo que nós estamos trabalhando novamente por disciplina na segunda fase. Então, ele não pode zerar em nenhuma disciplina na segunda fase. E daí, né, que vem essa maneira de elaborar a prova, de modo que o candidato seja capaz aí de conseguir responder e não zerar, né? Pelo menos uma ou outra questão. Vamos falar um pouquinho da redação? Vamos. A redação da Unicamp, há alguns anos já, né, tem estado na segunda fase, né? Durante muito tempo essa redação era realizada na primeira etapa, né? E essa redação agora exige a elaboração de dois textos. Isso. Bom, a redação da Unicamp, ela é caracterizada por uma questão que é leitura e escrita. Por isso que nós não pedimos dissertação, nós pedimos gêneros textuais diferentes. Não dá para treinar. Não dá para treinar. Quer dizer, dá para treinar no sentido que é uma forma de demonstrar a argumentação, em algum caso, ou de fazer um raciocínio mais expositivo. O que é uma argumentação e o que é uma exposição? Uma argumentação é quando um posicionamento seu, ele é solicitado. Como aconteceu em outros anos, você pede uma carta, porque você está em uma campanha em prol de uma ONG, por exemplo, você quer convencer. E uma outra, quando tem o modo mais expositivo, é aquilo que vai perceber, assim, eu quero um resumo, eu quero uma pequena síntese. Então, eu quero saber quais são aqueles pontos, por exemplo, que já foram trabalhados em outros anos, quais são os pontos mais relevantes. Porque o que nós temos? Nós temos uma operação, uma operação de leitura e escrita, que não é uma tarefa tão simples, mas é o que nós mais precisamos na universidade. Porque todos nós, quando eu anoto lá a aula, o professor está dando aula, ou ele me manda ler um texto, ele pede, ah, eu quero uma resenha, eu quero um trabalho. Eu tenho que saber argumentar e eu tenho que saber distinguir quando eu preciso me posicionar e quando eu, pura e simplesmente, tenho que sintetizar o argumento que está em um determinado texto. Então, a prova de redação é uma prova muito específica da Unicamp, é por isso que ela é muito elogiada pelos especialistas, pelos professores, porque ela também nos dá essa dimensão de quem vai escrever um texto num gênero que vai ser utilizado na vida acadêmica dele. Então, nesse sentido, mas fique tranquilo, siga bem os comandos, os textos, tem uma coletânea, coletânea não é o termo mais que se usa, mas você tem uma série de textos que estão ali para embasar a sua maneira de tomar uma posição ou mesmo de ter que descrever, se for conforme o gênero que venha a ser solicitado na prova. E apesar da redação ter passado para a segunda fase, ela continua com um peso enorme, na nota final dos candidatos. Ela corresponde 20% da nota final do candidato. Ou seja, a Unicamp sinaliza que dá muita importância para essa questão da leitura e elaboração textual. Juliana, isso é uma questão importante, porque nós, apesar de cada vez mais na tecnologia, cada vez mais escrevendo rapidamente, mas a escrita é uma maneira de organizar o raciocínio. Então, às vezes, claro, o garoto de 16, 17 ou de 15, se nós abrirmos mão da escrita como uma estratégia de organização do raciocínio, nós perdemos capacidade de detectar certas nuances, certas coisas muito mais sutis, que são importantes também para a formação de um cientista, para a formação de um médico, para a formação de um professor, seja lá de um engenheiro, da carreira que você venha a fazer aqui dentro da Unicamp. Muito bom! Nós vamos continuar conversando, então, sobre a redação, sobre as questões, enfim, sobre a segunda fase do vestibular da Unicamp, já, já, depois do intervalo. Se você vai prestar a segunda fase do vestibular da Unicamp, esse programa é para você. Fique atento que nós estamos aqui nos estúdios com a presença do professor José Alves de Freitas Neto, que é o coordenador do vestibular da Unicamp e que está comentando aí tudo que vocês precisam saber e ficar atentos, tanto em relação ao formato das provas, né, professor, como também da logística que nós vamos abordar um pouquinho nesse bloco do Primeira Chamada. Então, só para lembrar, olha, você vai ver as datas aí da segunda fase, que ocorrem em três dias, né, 14, 15 e 16 de janeiro, tá? Em 26 cidades, né, professor? É isso? Isso. Na primeira fase nós tínhamos mais de 30 cidades, 34 cidades, e agora nós temos a prova sendo aplicada em 26 cidades. Então, é muito importante que os candidatos olhem com atenção, né, afinal de contas já antecipamos o resultado, né, você já viu aonde você vai fazer a prova, então há, mesmo em algumas cidades, talvez você não faça a prova na mesma escola que você fez anteriormente, isso é fundamental, porque não vai perder a prova por uma bobeira do ponto de vista de deslocamento, né. Por que que reduz? Porque evidentemente nós caímos de 83 mil pessoas para aproximadamente 15 mil, né, então nós temos aí um ajuste de fazer em menos cidades e fazer com que os candidatos possam, que a nossa própria equipe possa trabalhar bem, porque afinal de contas são três dias de prova, né, e aí nós temos que ter uma logística um pouco diferente. Mas, de qualquer maneira, não vá se atrasar os portões, pensando o pessoal de Fortaleza, né, o horário é o horário de Brasília, né, porque lá eles não têm horário de verão, né, tem que chegar antes, o portão fecha impreterivelmente a uma da tarde, né, para que você possa ter o tempo útil para fazer a prova com tranquilidade. Falando em tempo, né, professor, os dias de prova, né, da segunda fase, tem menos horas, né, em relação à primeira fase. A primeira fase eram cinco horas. E agora são quatro horas. E agora são quatro horas. Porque você tem, né, são menos questões, né, então, no primeiro dia você tem os dois gêneros textuais, as duas redações e seis questões de língua portuguesa e literatura. No segundo dia você tem 18 questões, seis de matemática, seis de história, seis de geografia, e no terceiro dia seis de química, seis de física e seis de biologia. Que tem que distribuir em quatro horas. É tempo mais do que é suficiente para os candidatos fazerem com tranquilidade. Essa é uma característica da Unicamp, ela não, tanto na primeira fase, como já mencionamos, como na segunda. Nós não queremos que o candidato seja eliminado porque o prazo estourou. Queremos que o candidato tenha condição de ser aprovado, porque ele utilizou todo o tempo necessário para resolver bem as suas questões. Da melhor maneira possível, né. Em relação a essas provas, eu gostaria de colocar uma pergunta. Por que que na Unicamp todos os candidatos fazem, que passaram, né, para a segunda fase, fazem todas as provas, independentemente do curso escolhido? Por exemplo, eu escolhi uma engenharia, né, você que está nos assistindo aí, vai prestar uma engenharia, tem que fazer também a prova de história. E o professor aqui é da área de história, né. Por que que a Unicamp faz assim? E da mesma forma que vai fazer história, tem que fazer física. Matemática e física, enfim. Então, por que a Unicamp, ela preza, e na sua origem, né, ela preza pela questão da formação geral dos estudantes. Quando a Unicamp começou, você tinha os ciclos básicos, disciplinas comuns de todas as áreas, que os alunos frequentavam. A ideia de universidade, para você que ainda está do outro lado, tem muito isso a ver com explorar universos diferentes de conhecimento. Então, a gente não quer uma hiperespecialização dos candidatos. Então, nós ainda preservamos uma prova, que, repito, ela tem pesos diferentes. Não é que a sua nota de física, se você está prestando engenharia, seja a mesma nota, do ponto de vista de peso, da prova de história. É evidente que você, provavelmente, se sairá melhor nessas outras áreas, mas ter o domínio da área, que não é a sua área imediatamente a fim, lhe permitirá se destacar em relação aos demais. E queremos isso, queremos um aluno que tenha capacidade, um estudante, que venha para a Universidade Estadual de Campinas, uma das principais universidades da América Latina, para que você tenha uma referência de ter uma visão global, uma leitura crítica de mundo, porque essa leitura é crítica de mundo e dos procedimentos científicos. Então, não adianta eu, sei lá, de história, sou super antenado com os acontecimentos do mundo, mas não entendo nada de como funciona uma bomba. Então, eu tenho que entender também em relação aos procedimentos científicos que estão por trás de tantas mudanças que acontecem no mundo atual. É um conhecimento integrado aí, abrangente. É esse perfil de aluno que a Unicamp quer. É esse perfil. A prova da Unicamp, assim, se a gente pudesse dizer, né, para os alunos que estão nessa maratona de vestibulares e provas aí, né, de vários dias, um seguido do outro e tudo mais, o que a prova da Unicamp tem de diferente das demais? É uma prova que, como eu já mencionei, ela cobra basicamente leitura de mundo. É uma prova que exige do estudante uma atuação, exige que o estudante demonstre conhecimentos científicos, conhecimentos escolares, mas que ele saiba se conectar e interpretar os fenômenos científicos, sociais e culturais que lhe são apresentados, tanto na redação quanto nas provas de todas as áreas. Então, é isso que marca a prova da Unicamp. Não é uma prova para ser conteudista, mas é uma prova para que os alunos possam contextualizar questões e expressar suas interpretações a respeito de diferentes fenômenos das diferentes áreas de conhecimento. Perfeito. E, antes da gente caminhar aí para o encerramento, a gente tem que lembrar que, depois dessas provas, ainda há provas de habilidades específicas, não é, para os candidatos de determinados cursos, né, professor? E são importantíssimas também para esses candidatos. Exato. O pessoal da área de artes, da área de arquitetura, eles continuam depois desta semana, eles ainda têm um pouquinho, a maratona deles é um pouquinho mais longa, fazendo as suas provas de habilidades específicas, mas isso também tem a ver exatamente com a necessidade desses cursos. Então, um músico, eu não posso prestar música sem conhecer minimamente partitura ou saber de que existem as notas musicais. Eu estou aqui generalizando porque eu desconheço completamente a própria prova, mas é só por uma inferência de que são habilidades necessárias e que ajudam a esses estudantes que virão a fazer esses cursos, porque nós não somos nenhum conservatório, nenhuma escola de dança, nós somos uma universidade, então é um tipo de formação mais complexa. Então, por isso que isso ajuda a distinguir, a separar alunos os que têm domínio específico e os que não têm domínio específico. Ok, então só para pontuar aí, essas provas serão realizadas entre os dias 22 e 25 de janeiro, quer dizer, depois da segunda etapa. Então, independentemente do resultado da segunda fase, que nem vai ter saído ainda, esses candidatos aos cursos de artes e arquitetura precisam fazer essas provas também. Essas provas específicas. E essas provas são especificamente aqui no Campos de Barão Geraldo, em Campinas. Então, por exemplo, quem está de fora, sei lá, está no Ceará, está em Belo Horizonte, Brasília, ou em cidades, já pode comprar passagem, já pode, porque vai ter que fazer desses cursos que têm habilidades específicas, tem que vir a Campinas, porque nós só temos condições de operacionalizar essa prova aqui. Entendi. Bom, então, temos mais alguma dica? Não chegar atrasado? Não chegar atrasado? Leve caneta, por favor, porque a prova tem que ser respondida a caneta. A caneta. Na primeira fase tinha que ser caneta preta, agora na segunda pode ser caneta azul também, porque como ela é dissertativa, o preto na primeira fase tinha a ver por causa das leituras das máquinas, mas na segunda a gente permite a prova escrita em azul também, mas não deixem de levar caneta, leve uma de reserva, inclusive, que pode ser que tenha que emprestar para um colega. E é importante que depois fiquem atentos às diversas chamadas quando nós formos publicando. Por quê? Vários dos candidatos que passam no vestibular aqui também passam em outras universidades. Então, consequentemente, não desanime, faça bem a sua prova, confie em você, fique tranquilo, confie nos seus conhecimentos e aí vamos esperar aí as várias listas e esperamos que você possa estar em uma delas. Muito bem. Então, se ficou alguma dúvida, você pode entrar na página da Comissão de Vestibulares, que é o conveste.unicamp.br, consultar o manual do candidato que tem todas as orientações para essas provas, como os horários, se se esqueceu de alguma coisa, ou o seu local exato. Todas as informações estão lá. Agradeço, professor, mais uma vez a presença. Obrigado a você, Juliana. Os esclarecimentos. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa. Até o próximo programa.